Olha aí minha gente Fazendo visita na casa do Perbito Olha lá Solzão se põe em Brejetuba Aquela ali é a pedra do submarino Ele vai entrar atrás dela agora Que coisa linda E isso aí é o pôr do sol em Brejetuba E lá vai a terra girando E a nossa grande estrela Se escondendo atrás da pedra do submarino E aí E aí E aí E aí E aí